Bom dia professores, professoras, bom dia coordenadores, professores de núcleo pedagógico, sejam todos bem-vindos a mais esta formação. Hoje aqui nós estaremos falando sobre conselho de classe. Eu sou professor e formador Ademir Júnior, sou um homem de 1,72m, pele parda, estou com a camiseta rosa, calça jeans clara e tênis escuro. E aqui ao meu lado está também a formadora Gisele Telles. Bom dia professora. Bom dia professora Ademir, bom dia a todos os professores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma TPC. Eu sou a Gisele Telles, como o professor Ademir comentou agora, estou com uma blusa de gola alta preta, uma calça jeans, um sapato preto e cabelos soltos, tem 1,60m. Sejam todos bem-vindos então a essa TPC e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre conselho de classe. Então, para isso, gostaria de primeiro apresentar para vocês então aí a equipe no próximo slide, né? Hoje quem vai apresentar então sou eu e o professor Ademir, como vocês podem perceber. Vou dar um tempinho para vocês pegarem um caderninho aí, né? Para anotar aí algumas coisas importantes sobre o fechamento, sobre o conselho e tudo mais, que a gente vem fazendo ao longo aí de cada bimestre, né? Uma pauta de conselho e hoje então a gente vai dar aí os encaminhamentos para o fechamento final, tá bom? O próximo slide então a gente tem aí o título, né? Da pauta de hoje, o conselho de classe ano e série participativo. E os nossos objetivos hoje são orientações sobre o fechamento do ano de 2021 e encaminhamentos para a recuperação intensiva em janeiro de 2022, subsidiar o conselho de classe de acordo com o documento orientador para o conselho de classe ano e série, reconhecer a integração das esferas cognitivas e socioemocional no processo de ensino e aprendizagem e considerar e analisar o desenvolvimento dos aspectos cognitivos e socioemocionais em conjunto. Então, para isso, a gente tem aqui o percurso da pauta, né? Só faltou um pouquinho o longo, vamos lá. Então, teve a apresentação, o tema, os objetivos que eu acabei de passar para vocês. Aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco dos critérios de aprovação e recuperação 2021-2022. A gente vai fazer uma sensibilização com a Escola Peijos Web Benedito Mendes. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre protagonismo estudantil, tão importante aí, né? O documento orientador sobre o conselho de classe, a organização do conselho de classe série. A gente vai comentar sobre os desafios da Covid-19, né? Em relação ao ano de 2021, fazer algumas interações, relembrar aí alguns temas, né? Falar um pouquinho da defasagem dos estudantes em algumas habilidades, da progressão das habilidades, né? Falar aí do quatro das situações desafiadoras desse ano de 2021 para os nossos estudantes, né? Alguns pontos de atenção que a gente precisa ter em relação aí a essas situações, né? Na hora de fazer o conselho. O resultado de uma pesquisa que vocês já fizeram na rede um pouquinho há algumas semanas atrás, né? O onde encontro, né? O material. E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre o banco de talentos, tanto da EFAP quanto do Centro de Mídias. A avaliação, saiba mais, as referências e o em encerramento. Então, para começar agora, a gente vai falar, então, sobre os critérios de aprovação para 2021 e quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é o professor Ademir, então eu vou passar a palavra para ele. Ademir, é com você. Muito bem, obrigado, professora Gisele, por ter explicado aí o percurso aos nossos professores que estão aí nos assistindo e acompanhando nesta formação. Bem, a princípio, os critérios que eu estarei aqui explicando, trata-se já de uma formação que ocorreu no dia 2, tá? De dezembro. Então, uma parte desse material, depois eu vou explicando durante a formação, já está disponível no repositório e a gente aqui vai estar apenas pensando alguns pontos para depois tratar também de outros pontos relacionados ao próprio conselho. Então, sobre os critérios de aprovação, como vocês podem acompanhar aí, excepcionalmente dado o desenvolvimento e agravamento da pandemia da Covid durante o ano letivo de 2021, todos os estudantes da rede estadual de ensino com pelo menos 75% de frequência do total de horas letivas do ano de 2021 terão direito à progressão dos estudos para o ano em série subsequente, assim como os estudantes que participarem de, no mínimo, 75% das aulas de recuperação intensiva de janeiro de 2022, independente dos resultados de rendimento obtidos. E aí, veja só, como já aparece para vocês, excepcionalmente, a própria palavra excepcionalmente, ela já pressupõe, é prerrogativa de exceção à regra, ou seja, ela não fica restringida à regra de como já ocorria aí nos conselhos, dado aí os anos anteriores da pandemia. Então, excepcionalmente, né, por causa do agravamento da pandemia da Covid-19, então os alunos que têm aí 75% da frequência terão o direito de progressão dos estudos. Então, veja que a gente está tratando aqui da questão da excepcionalidade e do direito da progressão dos estudos. Em relação às habilidades, nessa própria formação, eu vou explicar um pouco melhor isso, tá? Então, continuando... Então, para fechar o ano letivo de 2021, é importante que as escolas fortaleçam a busca ativa e já é uma ação realizada aí por várias unidades escolares, né, que estão pensando, por exemplo, na questão da compensação de ausência. Então, isso desde o primeiro bimestre já ocorre, oferecendo aí oportunidades aos estudantes para que possam atingir, então, 75% e aí continuar no seu percurso formativo. Bom, então, a gente colocou aqui algumas etapas, destacando que o que está aí para vocês na tela já se trata de uma formação que ocorreu também no dia 2 do 12 e a gente está aprofundando aqui. Então, identificar os estudantes com baixa frequência é fundamental notificar os estudantes e os seus responsáveis, a realização das atividades de recuperação, avaliação das atividades e conselho e aí, portanto, a recuperação em janeiro. Então, veja, são várias ações pensando na busca ativa e no processo de recuperação para que o estudante, além de atingir o 75% de frequência, também possa progredir em relação às habilidades. Eu destacarei aqui outro ponto fundamental, se trata, por exemplo, dos alunos que acompanharam as aulas do Centro de Mídias, lembrando que as aulas dos professores do Centro de Mídias acompanham a organização e estrutura do currículo em ação, currículo paulista. Continuando, então, as notas e frequência do primeiro e segundo bimestre já foram lançadas lá no sistema, que a gente conhece aí a sede. A parte da frequência do quarto bimestre ainda, né, está em processo de lançamento e por que ocorre isso? Ainda temos estudantes realizando aí atividades de compensação e outras e outro processo de recuperação que nós já vamos já já aqui também explicar. Então, identificar os estudantes, né, por meio da busca educativa é uma ação fundamental, né, por parte aí da equipe gestora e apontamento dos professores e também, né, gerar essa oportunidade de compensação de ausência para que alcance aí os 75%. Então, veja, como nós falamos lá nos slides anteriores, a questão da excepcionalidade, do direito à progressão, das habilidades, a questão aqui da oportunidade da compensação de ausências. Então, essas são algumas, são alguns pontos que já foram, inclusive, mencionados aí no dia 2 do 12 e a gente reforça aqui. E ainda, é importante, né, que os responsáveis sejam devidamente notificados, né, então, para que o estudante siga para o próximo ano em série, será essencial que atinja aí 75% de frequência total da carga horária letiva. E a gente precisa compreender o que que a LDB vai dizer aí em seus vários artigos, né, enfim. Se o estudante tem 75% de aprovação, é claro que, por exemplo, ele também tem progressão de habilidades, ou seja, o seu desenvolvimento, tanto do ponto de vista cognitivo, como ainda sócio-emocional, porque nós tratamos aqui, inclusive, o ano inteiro, que isso é indissociável, então, o aluno está aprendendo, né. Eu retomo até aqui uma palavra que eu disse em 2019, quando nós começamos a veicular, que o aluno, à medida que ele aprende, ele aprende um pouco hoje, um pouco amanhã, e isso a gente entende como desenvolvimento do processo da aprendizagem, então, é um processo, ele é contínuo, mas ele é um processo de vários anos. Então, a LDB, ela dá essas condições para sistematizar que o aluno que tem 75% de frequência, está claro que também, ele também desenvolveu aí níveis de proficiência em relação à sua própria aprendizagem. Então, os estudantes e os seus responsáveis, quando não tem, né, quando o estudante não tem lá, se o 75%, o responsável, ele precisa ser devidamente informado. E ainda, né, as escolas podem incentivar os estudantes a realizarem as atividades e as compensações de ausências. Bom, no geral, do dia 13 ao dia 23 de dezembro, será aí ofertado mais uma oportunidade de recuperação para aqueles alunos que não têm aí, então, esse 75% e também aqueles alunos que, no conselho, os professores entenderem que é oportuno que esses alunos dê continuidade aí no processo de desenvolvimento aí das habilidades essenciais. Então, do dia 13 ao dia 23, já está previsto isso, conforme já explicado também e explicitado no dia 2 do 12, tá? Então, é um período aí que pode ser muito bem utilizado por parte da escola em relação aos alunos que não obtiveram 75%. E ainda, né, continuando, e aí, portanto, os professores vão consolidar o recebimento das atividades recebidas e no conselho final vão decidir aí pelo prosseguimento da trajetória escolar dos estudantes. Então, veja, vão decidir pelo prosseguimento da trajetória escolar dos estudantes, conforme frequência. né, então, as aprendizagens ainda não desenvolvidas devem ser contempladas no plano de reforço lá em janeiro. Então, vejam só, além já dos processos de recuperação que ocorreram durante todo o ano, busca ativa, compensação de ausência, semana intensiva do dia 13 até o dia 23, nós temos ainda, em janeiro, né, e aí vai da decisão dos professores em relação aos alunos que terão que fazer essa recuperação, em janeiro, em 2022, aqueles alunos que ainda, né, não atingiram 75% poderão fazer. Então, a gente vai observar aí no próximo slide. Caso os estudantes não atingiram 75% de frequência, poderão ter uma oportunidade adicional em janeiro de 2022, participando das aulas de recuperação. Para quê, né? Para que avancem para o ano e série seguinte. Quando começa isso? 4 de janeiro. Sobre a data final da recuperação de janeiro, será publicada via resolução, então é necessário aguardar, tá? Tem uma previsão desse fechamento, mas assim que sair a resolução, será publicado de forma mais sistematizada a data final. Mas nós já sabemos que começa no dia 4 de janeiro, e já tem processo de atribuição ocorrendo dessas aulas. Então, nesse momento, professora Gisele, uma coisa que é importante, os professores e a escola, a equipe gestora, é elencar as habilidades que os alunos não desenvolveram, né, ou ainda, por exemplo, tiveram alguma dificuldade, além da frequência, para que nesse processo de recuperação de janeiro, aqueles que forem, por exemplo, delicionados, terem a oportunidade de continuar desenvolvendo essas habilidades. No repositório, se vocês acessarem lá no dia 2 do 12, lá no repositório, colocar lá, formação outros, tem uma formação que explica isso, e já tem lá um documento, por exemplo, que também vai explicando a quantidade de aulas de cada componente curricular, né, e também as aulas do centro de mídias. Então, além das aulas que vai ocorrer, que ocorrerão, na unidade escolar, ainda, os professores podem utilizar as aulas que estão no repositório do centro de mídias. Por isso que é importante destacar, veja, que as aulas dos professores do centro de mídias, todas elas partem do princípio de alguma habilidade para estar sendo desenvolvida juntamente com os estudantes. Então, toda essa produção já disponibilizada e aquela que ocorrerá em janeiro, certamente vai gerar a oportunidade dos estudantes darem continuidade no seu processo, no seu percurso, frente aí à sua própria aprendizagem. Então, são pontos aí relevantes que a gente quer destacar. Então, portanto, as unidades escolares deverão desenvolver ações específicas de recuperação e reforço de forma intensiva em fevereiro também. Então, veja, a recuperação, ela termina, a gente, nós já tratamos aqui, por exemplo, em algumas formações, que esse processo, por exemplo, que ocorreu aí durante 2019, 2020, e ainda 2021, por causa da pandemia, isso gerou, por exemplo, um novo tempo pedagógico. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tantos alunos tiveram que aprender e estudar nesse período da pandemia, como nós também, professores, tivemos que se reinventar e se ressignificar aí o quanto dar aula. Então, para ambos os lados, não foi um processo tão simples, foi um processo, eu diria, até que no início, extremamente complicado, porque tivemos que aprender, fazer e aprender de forma rápida. Eu até escrevi esses dias alguma coisa relacionada à adaptação acelerada. Então, assim, do nada tivemos que fazer um uso maciço da tecnologia, e tudo passou a ser via algum tipo de tecnologia, algum tipo de aplicativo, e aprendemos rapidamente o que é Meet, o que é Zoom, o que é Teams, o que é o Padlet e tantas outras coisas. Então, nós tivemos esse processo, e esse processo não foi fácil para nós docentes, mas também não foi fácil para os estudantes. Então, esse processo, ele é contínuo, ele não se encerra, por exemplo, em janeiro, ainda que isso esteja relacionado à questão da aprovação, mas o que estamos querendo dizer aqui é que, em fevereiro, ainda se continua o processo de recuperação. Então, ele é contínuo. Por quê? Porque o estudante, durante todo o seu percurso, ele estará fazendo recuperação de habilidades que não foram plenamente desenvolvidas. Se a gente, por exemplo, observa o quadro de habilidades que foi disponibilizado, relacionado lá às habilidades essenciais, tem habilidades que ainda não foram contempladas e que poderão ser contempladas no percurso. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, nos slides à frente, tá? Então, só para vocês terem ciência, é importante a gente pensar que, em 2022, os estudantes continuam também aí desenvolvendo atividades relacionadas à recuperação e, por isso, também pode ser aproveitada aí as aulas do centro de mídias que estão no repositório. Então, professor, se você, por exemplo, em fevereiro, identificou que tem habilidades que o aluno não desenvolveu e tem a aula lá no centro de mídias, seria interessante, por exemplo, direcionar o aluno para assistir essa aula também, tá? Então, é uma sugestão. Aqui, como sempre, nós estamos sempre sugerindo. Então, essa indicação de que os estudantes precisam aprender será essencial para direcionar o foco da recuperação ao longo do ano letivo de 2022, que ocorrerá conforme orientações a serem detalhadas informações no planejamento escolar de 2022. Então, em 2022, a equipe FAP voltará aqui para dar outras orientações também. Não é, professora Gisele? Estaremos aqui. Estaremos aqui com vocês. Muito bem. Bom, então, vamos falar aqui um pouquinho agora de conselho de classe. Então, já falamos aí para vocês da formação que ocorreu. E agora vamos falar aí do conselho de classe e pensarmos, refletirmos um pouco alguns aspectos que são interessantes. Para começar a falar do conselho de classe, nós vamos agora pedir para que vocês acessem algumas práticas colaborativas. Nós recebemos aqui um vídeo, né, de uma escola de Osasco, aliás, uma escola muito parceira, a escola P. Josué Benedicto Mendes. Eles gravaram um vídeo de como eles realizaram o conselho de classe do terceiro bimestre. Então, eu vou pedir gentilmente para que vocês apontem aí a câmera do celular no QR Code e assistam esse vídeo que está disponível no YouTube. Então, você que está aí na escola, na sala dos coordenadores, vocês poderão assistir esse vídeo, tá? Aponte aí a câmera do seu celular e a gente retorna daqui seis minutinhos para discutir aí como que essa escola realizou o conselho de classe. O slide vai ficar em tela. Tchau, gente. Tchau, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 interessando em relação ao conselho de classe participativo. Então, vamos lá? Chat aberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas inserindo, por exemplo, pais de alunos e membros da comunidade, o processo de ensino-aprendizagem melhora para o aluno, mas o olhar da escola em relação ao papel ou a função social que assume ali em um determinado bairro, por exemplo, passa a ser outro. Então, escolas onde a característica, a sensação de pertencimento é ampliado, certamente a comunidade passa a cuidar melhor também da escola, tá? Então, é um exemplo. E aí, a gente vê agora o documento, então, orientador. Se você, professor, quiser baixar esse documento, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e acessar. Então, vai ficar aí também um minutinho aí para que vocês possam baixar esse documento. Aqueles que já baixaram, tudo bem. Quem não baixou aí, caso queira, fique à vontade. É, e também tem alguns professores que estão com o celular, né? Então, fiquem tranquilos também porque essa pauta, ela vai estar também no repositório hoje. Então, mais tarde, vocês também vão conseguir acessar o PPT e aí pegar o link do conselho, quem não conseguir acessar agora, não tem problema, do documento orientador. Então, vamos lá. Ok, então, conforme a formadora Gisele explicou, você aí, professor, que não conseguiu acessar o documento, depois, lá no repositório, tem o link. E aí, pode ser acessado para que possa ser lido, é um documento produzido aí para toda a rede. E aí, vai ficar mais evidente isso no próximo slide, que diz assim. Então, veja, é um documento que tem como característica normatizar as ações das escolas, das unidades escolares de toda a rede. É claro que cada escola tem a sua própria característica, mas é um documento que, ele contribui a entender quem participa, quando participa, em que momento, né? Essa participação, ela é mais potente, mais eficiente. Então, esse documento, ele contribui bastante nesse sentido. E aí, né, agora a gente pergunta para vocês, na escola em que atua, quais orientações do documento orientador é possível aplicar no conselho de classe? Então, nós já trouxemos alguns exemplos, o vídeo da escola Josué. Então, aí, na sua escola, né, quais orientações do documento orientador é possível aplicar no conselho de classe? Um minutinho no chat. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês. Voltamos, professores, teve algumas contribuições aqui, eu vou ler algumas aí para o professor Ademir comentar e a gente dá segmento aí à formação, tá bom? O professor Alexandre, ele colocou das coisas que ele viu lá no documento orientador, enfim, quais as estratégias, é a participação dos pais e responsáveis no conselho, ele acha que é bem pertinente e importante. A professora Cláudia comentou da ficha individual do estudante, que ajuda muito na hora aí da elaboração do conselho de classe, participação efetiva, contribuição colaborativa com os pais, o professor Felipe comentou. Conselho participativo, né, a professora Nádia, eu acho, comentou. Todas as oferecidas no documento orientador, professora Ivone comentou. Participação dos alunos e representantes do Grêmio é muito importante no conselho, segundo o professor Adalberto. Participação de pais e alunos, colaboração de todos. A realização da busca ativa também foi destacada, professora Ademir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui. Não, acho que é isso. Muito bom, obrigado aí pelas interações. Eu ainda destaco, por exemplo, no documento orientador, para aqueles que estão acompanhando, já conhecia, quem não conhecia, então o documento vai pegar ele um pouco mais completo. Do terceiro para o quarto bimestre foi incluído um novo item lá, tá? Além do que apareceu aqui, as fichas que estão lá disponibilizadas para os professores em anexo. Então, às vezes, eu estou atuando lá na sala de aula, professora Gisele, eu preciso fazer uma ficha de um aluno. Se eu não sei muito bem o modelo, no documento orientador eu posso ir lá e pegar, porque no anexo já tem, né, então isso vem também para contribuir e facilitar o trabalho do professor. Então, é um aspecto que pode ser observado. Por isso que é importante ter esse documento, porque esse documento ele continuará sendo utilizado. E veja, para quem tem um pouco mais de tempo na rede, em relação aos documentos sobre conselho de classe dos anos anteriores, o que muda nesse, né? Depois, lendo com mais calma esse documento orientador, vai ficar claro que lá trabalha a questão das competências socioemocionais, principalmente na questão dos degraus. Então, tem alguns exemplos lá que facilitam bastante também o trabalho do professor. Então, esse documento ele vem para facilitar também bastante aí o nosso trabalho. E eu já acrescento aqui, para não gerar confusão, são, além do documento orientador, a gente tem um outro documento que está relacionado à recuperação de janeiro lá de 2022, o que nós explicamos aqui nos slides iniciais, e esses professores, acesse lá o repositório dia 2 de dezembro, tá? Então, você vai colocar lá, formação outros no repositório, 2 de dezembro, e vai aparecer lá a formação que ocorreu, então, nesse dia, com título de recuperação e aprofundamento e finalização do ano de 2021, lá tem os slides, e lá também, nesses slides, tem o link para acessar esse outro documento, tá? Então, são dois, fica aí a dica para acessar o segundo depois. Não foi possível incluir aqui nesses slides, mas o caminho já está dado. Bem, então, a gente agora pensa o seguinte, a organização do conselho de classe, né? A gente pensa aí antes, né, do conselho, como pode ser organizado durante e depois. Então, antes do conselho é o momento em que os professores e a equipe gestora se reúne, vai se solicitar as suas expectativas, os seus anseios e ressalvas com base em soluções prévias. Então, veja, esse antes é já se prevenir, já se precaver, mas também já pensar em algumas soluções, pensando aí no momento que a gente chama durante o conselho. Então, durante o conselho, a equipe pedagógica e professores explicitam os resultados dos processos de ensino e aprendizagem, partindo de uma perspectiva integradora, né, ou seja, do ponto de vista cognitivo e socioemocional, para a proposição de encaminhamentos de melhoria. A participação democrática prioriza os encaminhamentos e soluções para os desafios e dificuldades de cada turma coletivamente. E após o conselho, né, então, a organização das atas e informações discutidas, são os combinados, para que fiquem acessíveis e possam ser consultados pelas instâncias do colegiado, sempre que necessária. Então, essas ações planejadas para o acompanhamento e recuperação dos estudantes, são um compromisso coletivo de melhoria e resultados cognitivos e socioemocionais, firmados por todas as partes. Então, antes, durante e após o conselho, são formas de pensar de como ter um conselho de classe bem sucedido. Então, veja só, lá no primeiro momento, antes, já se planeja para tomar decisões durante o conselho e depois esses encaminhamentos. E os encaminhamentos, é importante dizer que, quando eles são retomados, né, isso está garantindo tanto o percurso formativo do estudante, ou seja, o seu processo de ensino-aprendizagem, bem como também as ações e combinados entre os professores e a equipe gestora. Então, é bem importante mencionar isso. Bem, e agora nós vamos falar, então, um pouquinho aí de alguns desafios, né, vamos retomar alguns pontos importantes sobre os desafios aí durante o período da pandemia. Então, vejam só, nós deixamos aí de forma didática, né, para pensar nos desafios da Covid-19, para a gente pensar aqui e refletir um pouquinho. Então, surgiram desafios acerca da aprendizagem. Por exemplo, se manter focado durante as aulas, né, então, agora os estudantes, no período da Covid-19, tiveram que permanecer em casa, e aí, né, o lar não foi pensado para ser uma escola, né, embora o lar seja também um espaço de aprendizagem, mas os responsáveis, por exemplo, não têm curso ou formação em licenciatura, e não, ou seja, os pais não sabem muito bem, às vezes, como orientar os alunos. Eu, por exemplo, sou pai de, hoje, de três jovens, e durante o percurso deles escolar, eu soube como auxiliar os meus filhos, mas porque eu tinha mais do que uma licenciatura. Então, eu sabia muito bem fazer esse ajuste didático e pedagógico no meu lar. Mas não é a realidade de todos os pais, Gisele. Não é todo pai que é professor. Com certeza. Então, veja, ficar em casa, às vezes, com adultos, e ter que se manter focado participando da aula online, aula dos professores ou do CMSP, não é tão simples assim. Até um adulto, né, quando está em home office, às vezes tem dificuldade de se concentrar, que dirá uma criança, né? Eu, por exemplo, tenho estudante na universidade que menciona que as aulas online, ele tem dificuldade de estudar, tem adultos que vão estudar de madrugada por causa do barulho. Então, imagina, para o estudante não deve ter sido simples também. Organização do tempo. Então, gerir o tempo é uma competência que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Então, veja, também isso passou a ser cobrado dos estudantes. Mas a gente mesmo, nós tivemos que aprender isso e se autocobrar. Organização dos materiais. Eu fico pensando, eu já dei aula para sexto ano e eles chegam, né? Às vezes não encontro o livro, não encontro o material. Imagine isso em casa, como não deve ter sido. Nada fácil. Persistência na realização das atividades. Então, se na sala de aula o professor está lá, andando nos corredores, né? Indo, vindo, chamando o aluno até a sua mesa, em casa, essa persistência, ela pode ter diminuído. Eu imagino. E aí, nós temos também os desafios relacionados às questões de saúde. Ansiedade, depressão, outras questões de saúde mental. Então, o fato, por exemplo, de ter, que ficar isolado, ou seja, ficar em casa, já não tem mais o contato com o professor, com os amigos. Gente, adolescente tem vida social, né? E até mesmo a perda, né? De algum parente querido, enfim, também com certeza afeta na aprendizagem. Às vezes, as pessoas não estão nem em cabeça, né? Para pensar. Exatamente, né? Então, assim, a pandemia trouxe aí, bagunçou a vida de todo mundo. Eu, particularmente, confesso que nos primeiros meses da pandemia, até eu consegui me reorganizar, né? Para poder estudar e desenvolver as coisas, não foi tão simples. E eu sou professor, sou formador, sou professor universitário. E não foi tão simples assim, né? Eu tive lá também, vamos dizer assim, momentos que eu não sabia muito bem o que fazer. Então, a gente teve, eu tive que me ajustar. E também tive que pensar na minha família. Então, veja, o aluno está inserido na família. Então, isso gera mesmo ansiedade e depressão. Sem falar as pessoas que, às vezes, ficam adoentadas. Quando não tem perda, mas alguém vem ficar adoentado, a expectativa, veja, a gente tem, nós passamos por um processo de pressão social e ainda ocorre isso, de que se alguém pega a COVID, a gente já fica pensando, será que vai falecer ou não, né? É uma expectativa social que está gerada por causa da pandemia, o que não é simples. E aí, outros agravamentos, né? Questões socioeconômicas, muitos perderam empregos, né? E aí, já temos, já estavam numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Imagine perdendo o emprego. Violência doméstica. A professora Sandra Jardim já apresentou aqui uma pauta sobre violência. e o quanto, né, a violência doméstica aumentou, questões de divórcio também, adoecimento de pessoas, morte de familiares. Veja, esses são desafios que esteve presente, tanto em relação à vida adulta, mas, principalmente, em relação aos nossos estudantes. E aí, então, nós vamos perguntar para vocês aí nessa interação. De acordo com os desafios apresentados, qual foi o mais presente em seu componente curricular no BN de 2020 e 2021, mediante os desafios colocados aí para vocês? Então, se manter focado durante as aulas, organização do tempo, organização dos materiais, persistência na realização das atividades. Então, esses desafios acerca da aprendizagem, o que mais apareceu para você aí de acordo com seu componente curricular? Chate aberto, dois minutinhos. Tchau. 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 e persistência na realização das atividades, professor Vanderlei, foco e organização, professor Jorge. Os estudantes tiveram dificuldade na persistência na realização das atividades, persistência também foi comentado pela professora Emily, pelo professor Getúlio, pela professora Priscila, pelo professor Nilson e vários outros professores comentaram da importância e da persistência desse desafio. Organização do tempo ficava sempre a mais na minha carga horária e eu acho que isso também, vários professores acabaram, eu peguei um pouco da pandemia, eu estava em sala de aula e eu ficava muito tempo, além da minha carga horária, para conseguir cumprir as coisas no início, a professora Silvana comentou. Professor, organização do tempo também, professora Maria, persistência na realização das atividades, professora Lilia, determinação, professora Marcia colocou, organização do tempo também foi comentado pela Valéria, pelo Denis, pela Flávia, pela professora Juliette, pelo professor Adalberto, enfim. A maioria, então, comentou organização do tempo e persistência na realização das atividades. Muito bem, então agora nós vamos para uma outra interação. Então, agora aí. Você presenciou algum desses desafios em seus estudantes no BN 2020 e 2021? Se sim, qual foi o encaminhamento? Então, desafios relacionados às questões de saúde, ansiedade, depressão, outras questões de saúde mental. Uma vez identificado isso, que tipo de encaminhamento foi realizado? Chat aberto, um minutinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Voltamos aqui, professores. Professor Ademir, quase todos os professores responderam ansiedade. Então, eu vou ler aqui algumas respostas. Professora Zilda, professora Givonetti, professora Márcia, professora Ana Lúcia, professora Rose, Alessandra, Marli, Luísa, todas responderam ansiedade. Teve o professor, o Márcio escreveu, inclusive, com caixa alta, destacando bem. Enfim, todos os professores aqui responderam ansiedade, à exceção aqui da professora Ana Rosa, que falou que os estudantes tiveram depressão, ansiedade, e foi muito importante aí a conversa com os responsáveis, né? Depressão e ansiedade também foi comentado pela professora Elisabeth, mas de resto foi ansiedade campeão de bilheteria. Muito bem. Era importante também mencionar qual foi o tipo de encaminhamento, mas tivemos uma professora que mencionou, conversa com os responsáveis. Teve um professor que comentou sobre encaminhamento para terapia. Ah, muito bom. Perfeito. Então, agora nós vamos a mais uma interação. De acordo com estes agravamentos, sua unidade escolar conseguiu realizar atividades de acolhimento de estudantes que sofreram com essas vulnerabilidades durante a pandemia? Se sim, relate no chat como foram desenvolvidas. Então, questões socioeconômicas, violência doméstica, adoecimento, morte de familiares ou pessoas próximas, um minutinho no chat. De acordo com estes agravamentos, sua unidade escolar conseguiu realizar atividades de acolhimento. De acordo com estes agravamentos, sua unidade escolar conseguiu realizar atividades de acolhimento. E ele, inclusive, acabou tendo depressão por conta disso. A professora Ivone comentou que na escola teve alguns projetos com psicólogas na escola para ajudar nesse sentido. O professor Manuel falou que a escola trabalhou com muitas conversas, com palestras e trabalhos motivacionais. Teve uma outra professora que colocou que esse tipo de atividade continua sendo desenvolvida na escola com os estudantes. Teve também as questões socioeconômicas que interferiram. A professora Neire está comentando aqui, lembrando a gente. Aqui, a professora Ana Lúcia falou que continua realizando essas atividades na escola. Deixa eu ver o que mais. Busca ativa e interações participativas foi também uma estratégia utilizada e comentada pelo professor Matheus. E a escola convidou psicólogos para conversar com os alunos e pais. Comentário aí do professor Alexandre. Alexandre, é isso. Muito bem. Obrigado aí, professores, por terem explicitado aí as ações positivas que vocês realizaram. E que certamente isso traz muito benefício aos estudantes. Então, aqueles que realizaram, muito bom. E na medida do possível, entre em contato conosco aqui da EFAP para a gente poder veicular o trabalho de vocês aí no próximo ano. Fica aqui o convite. Muito bem. Então, agora nós vamos aqui lembrar de algumas ações que também nós realizamos aqui na EFAP para contribuir aí justamente em relação às formações. Então, nós realizamos aqui formações do convívio, né? Escola contra o abuso sexual infantil. Nós realizamos a formação do convívio-acolhimento. Ainda outra do convívio-valorização da vida, corrente do bem. Conviva, acolhimento uma a outra. E em ciências humanas, as dimensões da violência urbana. Então, lá no repositório, quando vocês acessarem, o link já está incluído para que aqueles que quiserem rever o conteúdo poderá ser feito. Ok? Muito bem. Então, agora vamos falar um pouquinho de habilidades, formadora Gisele. Bom, visto que os estudantes, né? Durante o processo, o período da pandemia, que ainda não terminou, né? Pensando do ponto de vista da questão da organização pedagógica deles. Então, teve defasagem, questões relacionadas à saúde e ainda questões socioeconômicas. Tudo isso pode ter potencializado para que muitos estudantes não tenham desenvolvido plenamente as habilidades. Então, aí, conforme está no slide, veja só, né? A linha azul, aí, o quadro azul, está colocando habilidades de terceiro, segundo e primeiro bimestre. Esse exemplo vai do sexto ao nono, mas poderia ser substituído como do primeiro, da primeira série até a terceira série do ensino médio. Então, é válido para os dois. Mas o que queremos dizer é que, por mais que inicie, por exemplo, o quarto bimestre se iniciou pensando nas habilidades do quarto bimestre, muitas habilidades podem ter ficado mascaradas, ou seja, o acúmulo de habilidades não aprendida pode mascarar níveis de proficiência, né? O que indica, ou seja, o que é proficiência, né? Indica a aprendizagem do estudante. Então, todos esses problemas de agravamento da COVID-19 pode ter aí gerado várias defasagens relacionado ao processo de ensino-aprendizagem do estudante e aí ter mascarado as habilidades, tá? Então, isso é importante mencionar. E por que isso? Então, a gente pensa sempre na questão da progressão das habilidades. Então, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto, progressão é um ritmo contínuo, né? Então, o aluno vai aprendendo e ele vai expandindo. Então, por mais que o aluno tenha lá os seus conhecimentos prévios que ele já traz, né? Devido às suas vivências e experiências enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto cidadão também, as aprendizagens, ela vai se partindo do micro para o macro e uma habilidade concatenada com a outra vai possibilitando para que o estudante vá aprofundando. então, a sua proficiência, né? Ou seja, vai expandindo. Então, e isso também ocorre, por exemplo, no sentido de entender esse processo cognitivo. Então, a gente trouxe aqui exemplos, por exemplo, quando a gente trabalha as habilidades, né? Os verbos, o que é um verbo, né? Em relação à habilidade. O verbo é sempre a ação do estudante frente ao objeto de conhecimento, ou seja, frente ao conteúdo que ele vai aprender. E aí, é claro que quando a gente pensa na habilidade, tem que pensar também em qual é o melhor método para desenvolver um determinado conteúdo, conteúdo barra objeto de conhecimento. Então, os verbos podem ser usados para indicar aumento da demanda cognitiva através dos anos escolares. Então, a gente, eu coloquei aqui, né? Aliás, foi colocado para exemplificar. Explicar, analisar e avaliar. Então, veja. Os próprios verbos indicam, por exemplo, que explicar é uma ação, mas analisar é mais complexo. Então, com recursos de linguagem, pensando aqui em explicar, como os recursos de linguagem, vocabulário e imagens são usados para representar diferentes ideias e assuntos em textos. Mas eu posso pensar depois desses vários textos em analisar. Veja aqui, o verbo de ação a ele se torna mais complexo, como os recursos de linguagem, imagens e características de vocabulário são usados para representar diferentes ideias e assuntos em textos. Depois, com o aluno, né? Entendeu, né? Explica os recursos, analisa, por exemplo, esses vários recursos, ele pode também avaliar como os recursos de linguagem, imagens e características de vocabulário são usados para representar diferentes ideias e assuntos em textos. Então, veja. A ideia aqui é simples. Os próprios verbos utilizados nas habilidades, eles partem de um processo cognitivo porque eles vão ficando cada vez mais complexo. Então, eu não quero dizer aqui que o verbo explicar, ele é melhor que analisar. Não se trata disso. Mas, no sentido da progressão, uma vez que explicar, depois tem analisar, analisar é uma atitude, por exemplo, mais nobre, o que exige, por exemplo, um olhar mais cuidadoso. E avaliar, então, a produção, por exemplo, desses recursos de linguagem, exige muito mais maturidade e competência por parte do estudante. Então, é um exemplo. E aí, pensando ainda em progressão de habilidades, eu sei que aparece aí um pouco pequeno, talvez, para aqueles que estão visualizando via celular, mas depois, acessando no repositório, fica mais fácil. A gente parte aqui de alguns verbos para a gente compreender isso. Então, veja. Embora o exemplo aqui é piramidal, e lembrar está lá na base, a gente não está fazendo aqui a transposição socioeconômica. A gente está fazendo aqui uma transposição no sentido de progressão. Então, lembrar, expõe a memória do material anteriormente aprendido, ao recordar fatos, termos, conceitos básicos e respostas. Depois, compreender, significa a compreensão de fatos e ideias de organização, comparando, classificando, resumindo, inferindo, traduzindo, interpretando, dando descrições e afirmando as principais ideias. E aí, portanto, analisar, solucionar problemas para novas situações, aplicando conhecimento adquirido, fatos, técnicas e regras de diferentes maneiras. Aplicar, né? Examinar e quebrar informações em partes para determinar como elas se relacionam com outra e com uma estrutura mais geral e a finalidade através da diferenciação, organização e atribuição. Depois, ainda, avaliar, por exemplo, apresentar e defender opiniões, fazendo julgamento sobre a informação, validade das ideias ou qualidade do trabalho com base em um conjunto e critérios, né? Por meio da verificação e crítica, defender ideias e conceitos. E, por fim, criar, né? Compilar informações agrupadas de uma maneira diferente pela combinação de elementos e um novo padrão a se estruturar através da geração, planejamento ou mesmo produção ou proposta de soluções e alternativas. Então, veja que a gente, quando pensa nas habilidades, a gente, então, a gente considera esse processo de progressão. Alguns professores, alguns pesquisadores colocam, por exemplo, esses erros pensando na taxonomia de Bloom. E aí, eu tomo até o cuidado porque eu sei que tem bastante críticos dessa taxonomia e é necessário que haja mesmo, mas quando a gente pensa na taxonomia de Bloom relacionado, por exemplo, às habilidades, a gente está considerando uma hierarquia em relação aos verbos, ou seja, aquilo que o aluno está realizando mediante as etapas, e não no sentido diferente como pode aparecer aí no uso dessa taxonomia. Então, aqui, a gente está pensando talvez numa hierarquia dos verbos no sentido de aprofundamento e progressão das habilidades. Tomando todo o cuidado devido aí. Então, portanto, aí a gente considera o seguinte, quando a gente pensa tanto na progressão como, por exemplo, no percurso do estudante, então veja, o percurso eu tenho aqui sexto, sétimo, oitavo e nono, e progressão eu tenho, então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas, na verdade, isso é indissociável também, porque o aluno está progredindo também nas etapas dos anos, né? Então, um exemplo está para os anos finais, mas também se aplica ao ensino médio. Então, os objetivos de aprendizagem para cada assunto, área da aprendizagem, deve mapear uma sequência específica de conhecimento e competências que se espera que os estudantes aprendam conforme avançam no seu processo educacional. Portanto, as expectativas de aprendizagem para cada ano devem ser cifradas, ou melhor, ser criadas sobre expectativas anteriores, ao se preparar os alunos para as competências e conceitos mais desafiadores do ano seguinte. Isso, às vezes, fica um pouco mais evidente, por exemplo, quando o professor, no seu processo de atribuição, ele está lá, por exemplo, com o sexto ano, professora Gisele, e no ano seguinte ele pega a mesma turma e vai para o sétimo, esse exemplo fica muito claro, né? De entender o percurso anterior é aquilo que está sendo colocado, porque o professor consegue fazer as retomadas necessárias. Então, quando o processo de atribuição ele também, ele é bom para o professor, então, aí vai acompanhando a mesma turma de forma contínua, fica fácil de perceber isso. Eu já tive essa experiência na minha vida pedagógica e foi muito bom, porque a gente consegue fazer as retomadas. Quando isso não ocorre, quando o processo de atribuição ele não gera essa condição, então, como que isso pode ser resolvido? A gente sabe, por exemplo, as habilidades que o professor vai trabalhar no próximo ano. Então, talvez, a conversa interdisciplinar para os professores. Por isso que a interdisciplinaridade ela é extremamente importante, ela é extremamente potente quando os pares conversam entre si. Um sabe exatamente o que o outro está fazendo, está fazendo essa combinação de habilidades. Isso facilita bastante para que o estudante, o resultado é para o estudante, ele desenvolva, ele progrida de um bimestre para o outro, mas ele também vai progredir no seu percurso de um ano para o outro. É isso que a gente quer explicar aqui. Então, esses pontos são extremamente fundamentais. E aí, esses exemplos de habilidades, vale destacar que são exemplos que a gente pode pensar na hora de fazer então o direcionamento daqueles alunos que vão fazer o processo de recuperação intensivo aí do dia 13 ao dia 23. Então, é possível pensar nesse aspecto que nós colocamos aqui também. Então, fica aí como sugestão para vocês. E agora, nós vamos falar um pouquinho de situação desafiadora. Não é, professora Gisele? Sim, sim. Então, professores, a gente falou um pouquinho já sobre a pandemia, quais foram os impactos da pandemia aí na aprendizagem, na vida do aluno, na nossa vida. Agora, o professor Demir trouxe para a gente aí as habilidades cognitivas e agora a gente vai falar um pouquinho dessas situações desafiadoras que ocorreram aí por conta da pandemia, né? Se a gente for pensar, a pandemia, o que ela trouxe para a gente? Ela intensificou a defasagem de aprendizagem dos nossos estudantes, né? E o que a gente conseguiu trabalhar de modo a tentar minimizar essa defasagem durante a pandemia? Quem que ajudou a gente bastante nisso? Foram as competências socioemocionais, né? Se a gente considerar aí o documento orientador, também o currículo paulista e tudo mais, a gente sabe que a ideia, né, é trabalhar com o estudante no seu desenvolvimento integral, né? Que pega tanto aí as habilidades cognitivas, o físico, o socioemocional, o cultural e tudo mais. E o socioemocional, ele teve papel muito importante nessas questões da Covid-19, nas questões da pandemia, certo? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e aí retomando também todas aquelas formações que a gente teve de competências socioemocionais e projeto de vida que a formadora Edna lá do Instituto Ayrton Senna trouxe aqui pra gente, tá bom? Então vamos lá. No próximo slide a gente tem, né, essa frase que eu comentei pra vocês, né, a pandemia ela acentua essa diferença, né, o documento orientador ele prioriza e o desenvolvimento integral dos estudantes, né, como eu comentei com vocês e a competência socioemocional ela ajuda bastante aí nesse sentido. Aqui nós temos algumas situações desafiadoras que ocorreram aí nas nossas salas de aula durante o ano de 2020 e 2021 e a gente tem um exemplo de como as macrocompetências, né, depois explicitadas aí nas microcompetências, como elas puderam auxiliar a gente nesse sentido. Então eu vou ler pra vocês algum desses casos. Por exemplo, primeiro caso aqui, né, alguns dos nossos estudantes durante a pandemia eles tiveram dificuldades pra se concentrar nas aulas, né, pra persistir e cumprir aí as atividades escolares. Isso tá muito claro que na interação do chat que a gente fez agora há pouco vocês mesmos comentaram disso, né, da persistência em cumprir as atividades foi aí um grande desafio, né. Que macrocompetência pode ajudar a gente nesse sentido? A macrocompetência da autogestão, né, que é a capacidade de ter foco, cumprir suas tarefas de longo prazo, se motivar para fazê-las da melhor forma possível, né. E essa macrocompetência ela engloba quatro outras competências, né, a determinação, a organização, a responsabilidade, a persistência e o foco, cinco no caso, né. Quem ajuda bastante a gente a trabalhar nesse sentido com os nossos estudantes a desenvolver essas competências é o professor de projeto de vida, né, mas não só ele, certo? Mas ele tem um papel aí muito importante nesse sentido. Outra situação desafiadora que vocês devem ter vivenciado aí também, né, questões relacionadas com a saúde mental, né, com a ansiedade, depressão, que a gente já comentou aqui, a violência, a perda de algum familiar ou pessoa importante, isso com certeza afeta muito aí o desempenho dos estudantes, né, em sala de aula e no ensino remoto, né. E a macro competência da resiliência emocional, ela ajuda nesse sentido, né, que engloba aí as competências de tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança. Outra situação desafiadora que a gente vivenciou foi a retomada após o isolamento social, né. Agora o ensino tá todo presencial, né, e aí os estudantes eles acabam vivendo uma outra situação também complicada, né, conviver em grupo e continuar engajado com as atividades. Muitos estudantes, por conta aí da pandemia, por conta da situação socioeconômica, acabaram também mudando de escola. Então, esse retorno presencial às vezes não é na mesma turma, às vezes não é com os mesmos coleguinhas, né, e isso acaba dificultando também a aprendizagem. Que macro competência pode auxiliar a gente nesse sentido com os nossos estudantes? O engajamento com os outros, que é a capacidade de se enturmar, de se socializar ativamente, né, assim como iniciar interações sociais. Então, essa macro competência, ela abrange aí outras competências, como a iniciativa social, a assertividade e entusiasmo. Alguma dessas competências, a gente, inclusive, chegou a trabalhar nas ATPCs aí de ciências humanas, né, mas também nas outras áreas, como linguagens e ciências da natureza, também foi contemplado aí o desenvolvimento intencional das competências socioemocionais associado aí à nossa área, né, de estudo. Certo? Deixa eu passar para o próximo. A gente tem mais duas situações interessantes para a gente pensar. Por exemplo, a falta de interesse dos nossos estudantes nas aulas durante a pandemia e a dificuldade de se engajar nos estudos, né, isso tem a ver também com a primeira que eu comentei lá. E a macrocompetência da abertura ao novo, né, curiosidade para aprender, imaginação criativa, interesse artístico, ela ajuda, né, a trazer de novo esse interesse dos estudantes para as aulas, certo? Outra situação, dificuldade na retomada do convívio social e a criação aí de novos vínculos, né, e isso também tem a ver com a ideia da retomada presencial, né, como entrar em uma outra sala com novos estudantes, fazer amizade aí, no meio aí do retorno da pandemia e tudo mais. E a amabilidade seria uma macrocompetência, né, que pode ajudar a gente aí nesse sentido, principalmente aí os professores de projeto de vida, né, a desenvolver um pouquinho mais a empatia, o respeito e a confiança para os estudantes. Observem que a gente comentou aqui situações desafiadoras e contemplamos os cinco grandes grupos das macrocompetências, né, são cinco grandes macrocompetências e ao todo nós temos aí um total de 17 competências socioemocionais. E aí nessas situações a gente consegue ver nitidamente, né, que cada um desses grandes grupos podem sim ajudar a gente aí nesse momento tão complicado aí que é o momento aí de pandemia, certo? A gente tem aqui alguns pontos de atenção que é importante destacar relacionados a esse assunto, né? Não quer dizer que a gente está desenvolvendo as competências e tudo mais, então os nossos estudantes quando chegar lá no final do bimestre eles vão responder aquela autoavaliação socioemocional e aí a cada vez que eles responderem aquela autoavaliação eles vão estar numa situação crescente aí de desenvolvimento dessas competências. Não necessariamente, às vezes os nossos estudantes eles não conseguem enxergar o que a gente está enxergando neles, certo? Então, às vezes as respostas que eles colocam lá nas rubricas e tudo mais o preenchimento às vezes de uma avaliação para a outra dá uma curva decrescente, né? Não crescente, certo? E a gente pode pensar então, ah, não está funcionando não, não é isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É importante que eles acabem se auto-percebendo, né? Percebendo se eles estão realmente desenvolvendo ou não essas competências mas não quer dizer que se por um acaso eles não estão enxergando que eles estão super, por exemplo desenvolvendo o foco eles não estão realmente exercitando essa competência Eu vou ler aqui esse texto aqui que destaca bem isso que eu falei para vocês agora Então, vamos lá Deve-se ter em mente que o trabalho sócio-emocional não visa a curva sempre crescente Por exemplo um estudante que no início do ano letivo tenha se percebido como muito desenvolvido em determinadas competências sócio-emocionais pode demonstrar um olhar diferente sobre si mesmo algumas semanas ou meses depois Esse estudante tendo vivenciado novas situações experiências e desafios pode passar a enxergar o seu comportamento pensamento em sentimentos de uma outra forma e estabelecer para si novas metas Assim em uma nova aplicação da autoavaliação sócio-emocional o estudante pode indicar que se percebe em um degrau menor do que aquele que havia apontado inicialmente Mas isso não significa que não houve desenvolvimento Certo? Então, isso tem a ver com os diferentes olhares do próprio estudante sobre si mesmo e sobre as pessoas que os cercam Tudo bem? Então, é só um ponto de atenção aí para a gente ficar atento principalmente novamente os professores de projeto de vida chamam a atenção para isso Lembrando que no conselho de classe a gente trabalha também com a análise das competências sociomunacionais por isso que é importante a gente também trazer agora um pouquinho sobre isso Nesse slide aqui nós temos para vocês aquela pesquisa de formação que todos vocês responderam lá na formação que foi dada de competências socioemocionais e o projeto de vida com a Edna nos dias 9, 10 e 11 de novembro Certo? Então vocês participaram via chat ou também pelo formulário do Google que a Edna passou para a gente e aí vocês responderam entre os principais conteúdos que foram trabalhados ao longo de 2021 sobre as competências socioemocionais atreladas ao projeto de vida qual desses conteúdos ainda eu preciso buscar mais informações para me aprofundar para ter cada vez mais uma mediação mais segura e afetiva para o desenvolvimento integral dos meus estudantes Então a gente teve aí todos os conteúdos listados que foram trabalhados e aqui eu vou passar para vocês a resposta global então dessa avaliação no caso aí de ciências humanas se não me engano foram 406 professores que participaram mas a gente tem também o resultado aí de linguagens e ciências da natureza foi só um exemplo então como resultado por exemplo a gente tem aqui que o modelo organizativo das competências socioemocionais deu 37% que seria um conteúdo que seria legal ser reforçado mas os campeões aqui foram então o modelo pedagógico safe como atrelar as competências socioemocionais ao desenvolvimento das nossas atividades dos componentes curriculares 43% e a integração e conexão do desenvolvimento socioemocional com outras instâncias como o conselho participativo e é isso que a gente gostaria de destacar aqui para vocês hoje então foi comentado que teve aí a grande dificuldade dos professores de conseguir fazer esse link como que eu vou associar as competências socioemocionais na hora do conselho de classe o conselho de classe não é só nota não avalia só o cognitivo não certo aqui a gente tem algumas encontros que foram feitos que trabalham um pouquinho nesse sentido que mostra o quão importante é a avaliação socioemocional que os nossos estudantes eles responderam aí bimestre por bimestre e não só a avaliação mas o resultado delas o relatório de devolutivas como esse relatório pode auxiliar a gente no conselho de classe certo então aqui a gente tem o link dessas formações a formação do dia 7 que é a de hoje ainda vai ser disponibilizada no repositório até o final do dia mas as outras a gente já comentou bastante sobre essa importância de todas as avaliações como um todo mas avaliação formativa avaliação socioemocional e o seu relatório de devolutiva tá bom então fica a dica sobre esse assunto e também a gente tem aqui os outros três mais votados daquela pesquisa que vocês responderam onde que a gente pode encontrar um pouquinho mais sobre o safe o preenchimento das rubricas o modelo organizativo das competências socioemocionais aí no item na flechinha 5 a gente tem a formação que foi realizada que explica em detalhes esse assunto a metodologia safe mais precisamente foi destacada aí nessa formação do dia 30 do 3 na flechinha de número 6 e as competências socioemocionais relacionadas aí aos anos sério as competências socioemocionais aí aos conselhos também e tudo mais e qual competência socioemocional é interessante trabalhar em cada ano e série a gente tem aí na formação do dia 29 de julho né a flechinha de item 7 tudo bem pra fechar essa parte aqui das competências socioemocionais eu queria professor jogar pra vocês uma reflexão né a gente não vai fazer interação não vai ser uma pergunta no chat mas é legal vocês pensarem né a análise da dimensão cognitiva associada à dimensão socioemocional né como que eu posso fazer essa integração é isso que a gente vem pisando nessa tecla né desde o início do ano que isso é muito importante pra formação integral dos nossos estudantes né que é o que tá contemplado aí é uma das premissas aí do nosso currículo em ação tá bom então por exemplo duas perguntas pra pensar de que forma as competências socioemocionais se relacionam com o desenvolvimento cognitivo pra essa resposta eu posso dar dica pra vocês né que os professores de projeto de vida né bem como a equipe gestora né que tem também um conhecimento geral aí de todos os estudantes das classes e tudo mais os comportamentos dos alunos aí que dão um pouco mais de trabalho né dos outros alunos e tudo mais eles podem ajudar nesse sentido em fazer aí esse link né das competências socioemocionais com o cognitivo e ajudar aí os professores dos componentes curriculares certo outra reflexão pra pensar agora quais habilidades cognitivas e competências socioemocionais gostaríamos que os estudantes exercitassem mais isso a gente pode também discutir no conselho de classe né fazer aí a ficha individual que o professor Ademir comentou a gente pode fazer essa anotação né em cada estudante dependendo aí do estudante do problema que ele teve ao longo da pandemia né como que a gente pode focar mais em qual competência socioemocional talvez ajudasse ele mais né a melhorar aí o seu desempenho cognitivo certo nas aprendizagens então aí fica duas perguntas pra vocês refletirem que podem ajudar vocês aí na hora da elaboração aí do conselho de classe participativo tudo bem é isso professor Ademir tem mais alguma coisinha aí pra comentar muito bem então falamos falamos sobre o processo de recuperação ainda esse ano e também em janeiro falamos do conselho de classe professora Gisele falamos das habilidades da progressão e do percurso formativo falamos também das competências socioemocionais mostramos aonde estão os documentos as formações pra contribuir com vocês falamos da covid também né da impacto dela exatamente e agora então nós vamos passar um vídeo pra vocês relacionado ao banco de talentos da EFAP vamos lá gente aliás banco de talentos da CMSP centro de mídias centro de mídias olá parceiro professor olá parceira professora que tal fazer parte de um time campeão da educação aqui no centro de mídias a gente está precisando de professores como você pra colaborar com a gente eu sou o professor Alcides Guerreiro trabalho com história desde março na produção de conteúdo e no compartilhamento de todo esse trabalho o que que você precisa fazer pra fazer parte desse time campeão você tem que ser efetivo tem que estar finalizado já o processo probatório de três anos o trabalho é presencial aqui na EFAP e não pode estar próximo a aposentadoria inscrições e benefícios você acompanha no site de Banco de Talentos vamos lá cara vem fazer parte com a gente o convite é pra lá de especial muito obrigado a chamada do Banco de Talentos CMSP para aqueles que querem atuar como professores do CMSP mas agora também vocês podem visualizar um QR Code para aqueles que quiserem acessar já vai direto para o link de acesso e inscrição do Banco de Talentos da EFAP então se você quer atuar como formador aqui na EFAP você pode apontar a câmera do seu celular aí e você vai acessar portanto o formulário para fazer o preenchimento venha fazer parte dessa equipe de formadores aguardamos aí as inscrições de vocês ok depois também pode ser acessado lá no repositório bem nós estamos já encaminhando para o final o chat está aberto para que vocês possam fazer a avaliação de hoje enquanto vocês vão avaliando nós vamos assistir também um vídeo agora o vídeo do Valber Monteiro que fala aí indica um livro da escritora Angela Davis vamos ao vídeo então e vocês podem avaliando no chat enquanto isso olá por que é importante tratarmos a questão antirracista na escola bem a escola é uma instituição da sociedade e como tal reflete características dessa sociedade e uma dessas características obviamente é a questão racial de que maneira a escola então poderia contribuir para qualificar o debate no último período recebemos cerca de 58 livros que tratam direta ou indiretamente exatamente o tema da questão racial um desses livros que gostaria de destacar é exatamente o Mulheres Raça e Classe de Angela Davis para mim uma das características principais e o que mais me chamou atenção é a desconstrução que tal livro faz desse olhar viciado que temos sobre o tema e contribui para que possamos entender melhor a centralidade do papel que a mulher negra ocupa nesta sociedade de classes em que sentido então podemos utilizar tal conhecimento seria uma tendência acharmos que tal tema só pode ser tratado em filosofia em sociologia mas muito pelo contrário as relações estabelecidas dentro de uma escola seja dos professores com os estudantes do trio gestor com professores com os funcionários com a comunidade como um todo passa na nossa compreensão exatamente deste papel que Angela Davis traz nesse sentido recomendo novamente a leitura do livro e desejo a todos uma boa leitura então agradeço a participação de todos vocês aí do outro lado e já aproveito para me despedir desejo a todos um bom dia de trabalho e até a próxima formação obrigada professor espero que a gente tenha ajudado vocês aí a fazer o conselho de classe de cada unidade escolar e é isso quem quiser então rever alguma coisa vai estar no repositório até o final do dia tanto o PPT quanto esse vídeo até a próxima tchau tchau tchau